Ontem nós tivemos aí uma palestra, a segunda palestra, de uma parceria muito importante entre Sindilogia, CDL, SICA, SICOM e que essa palestra é movimentada ou motivada pelo Cicred. Então, principalmente, parabenizar o Cicred por essa iniciativa, porque eles tiveram a iniciativa de fazer essas palestras e nos convidar como parceiros para que todo esse dinheiro, então eles bancaram o valor dessa palestra e todo esse dinheiro revertido para a festa do dia das crianças que acontecerá em outubro. Então, realmente, parabenizar o Cicred por essa iniciativa. Nós sabemos que o sistema cooperativo, ele tem entre seus pilares, um dos pilares que é uma reversão para a sociedade das sobras e o Cicred vem fazendo isso muito bem. Então, a gente está de parabéns porque está destinando isso, trazendo, através disso, nós conseguimos um valor que eles movimentaram, gastaram com a palestra, nós conseguimos fazer com que esse valor se revertesse num valor maior para nós podermos fazer essa ação lá em outubro para as crianças. E sobre a palestra, Dalmir Santana, um palestrante muito motivador, muito entusiasta, então foi uma palestra de muito entusiasmo e trazendo dentro dessa palestra a magia da cooperação. Porque quando uma empresa consegue a cooperação de seus colaboradores, ela acaba acontecendo uma magia dentro da palestra. E muitas vezes as empresas, por não ter uma comunicação eficaz, e ele falou também da comunicação interpessoal, dos relacionamentos interpessoais das empresas, patrão, funcionário, empregador, colaborador, que às vezes não acontece. Isso não é claro e um fica empurrando para um lado e para o outro no sentido contrário. Às vezes, ao invés de ambos caminharem no mesmo sentido, eles estão em sentido contrário, ao invés de fazer uma força para levar um objetivo para um lado, os dois estão empurrando um no sentido e o outro no outro e o resultado acaba ficando parado. Então, foi muito importante, muito motivadora. Tivemos um número expressivo, em torno de 270 pessoas. Agradecer, então, a presença de cada um, de cada uma que foi lá. E isso eu falei numa oportunidade que eu tive lá com relação às nossas atitudes. Porque nós sabemos que apenas 15% dos nossos resultados estão sob responsabilidade do conhecimento. Os outros 85% estão sob a responsabilidade das nossas atitudes e habilidades. E eles tiveram a atitude, em primeiro lugar, de ir para essa palestra. E daqui a pouco pode ser que desenvolvam novas habilidades baseado nesse conhecimento que tiveram ontem lá. Então, é importante nós valorizarmos esses momentos, porque sempre agregam, parabenizar a cada pessoa que foi e a cada empresário que levou seus colaboradores para que participassem dessa palestra. Obrigado. Obrigado. Obrigado.